A gente tem silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois E eu falei sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cala em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não só quero ser sua dona É que o carinho às vezes cai bem Perdi os meus desejos e planos Secretos Sou óbvio pra você, não é ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se de repente me enganar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da banca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Eu acho que você é claro que o amor é só É que o amor é por minha vida É que você é claro que o amor é só Obrigado.